Vai galera, que os carros de chão tem essa aqui Só de leitoria Só de leitoria Só de leitoria Olhar pra todo lado Ganhe-se só de leitoria Só de leitoria É barra lá em casa, só na casa todo dia Só de leitoria Só de leitoria Olhar pra todo lado Para a nossa alegria E quando ele é possível Nem gosto, é legal Nem gosto, meu papo Olha pra gente misturar Os que reem e levam no barco do chão atrás